O Adobe Lightroom é uma aplicação mobile disponível para Android e iOS. Está também disponível naturalmente para computador, em PC e Mac, com mais funcionalidades, possibilidade de importar filtros e outras opções mais avançadas. A grande vantagem desta aplicação é a possibilidade de poder utilizar gratuitamente esta ferramenta de uma forma muito simples e naturalmente que para fotógrafos profissionais ou para fotógrafos amadores conseguem correção nas fotos de uma forma muito interessante. Então, em primeiro lugar, o que eu vou fazer é abrir aqui uma das minhas coleções. Se não tiver nenhuma na sua aplicação, pode ir à opção Adicionar Fotos em baixo e adicionar mais coleções. Então, vou abrir a coleção e tenho aqui uma série de fotos que já foi importada previamente, embora possa importar mais fotografias, seja do Adobe Cloud ou seja da galeria do próprio telefone. Vamos abrir agora aqui uma fotografia. Nesta fotografia, vamos aplicar aqui a opção de corte para agora conseguirmos mudar o aspecto. Portanto, temos vários tipos de aspecto. Podemos também fazer a correção automática, neste caso de dimensão. podemos mudar de formato para horizontal ou vertical. Uma opção que eu gosto muito é inverter na horizontal ou inverter na vertical. Portanto, esta é a opção de espelho que permite espelhar na vertical ou na horizontal a imagem. Ou posso rodar 90 graus. Posso também redimensionar para a área e como pretendo. Portanto, é uma ferramenta de corte com algumas funções muito interessantes. Depois, fomos à opção de filtros. Temos os filtros criativos. Creme, sépio, sépia, selénia, polar antigo. Portanto, vou pôr o processo cruzado. E vemos que fica interessante. Eu agora toquei com os dois dedos para aparecer mais opções. E vou à opção de cor. Também tenho aqui várias opções de cor. Por exemplo, dinâmico. E vemos que ficamos com mais opções. E agora vou à opção de preto e branco. Também tenho muitos tipos de preto e branco. De detalhe. De efeito. Temos aqui vários tipos de vinheta. E também temos aqui efeitos de câmara. Alto contraste, preto e branco, etc. Na vinheta, se eu selecionar uma das vinhetas, ou a vinheta média, vemos logo também o seu efeito. Se eu for à terceira opção dos filtros, tenho aqui muitas opções. A primeira delas é o preto e branco. Outra delas é o equilíbrio de branco. Posso personalizar. Ou posso pôr automático. Posso mudar a temperatura da fotografia. O matiz. Posso também ter estas opções de forma automática. A exposição. Alterar a exposição da fotografia. O contraste. Realces, sombras, brancos, pretos, claridade, vibração, saturação. Enfim, muitas opções. Aliás, muitas destas opções podemos encontrar também no Photoshop. Claro que neste caso faz sentido no Lightroom para fotografia. E estamos só nas opções básicas. Se eu for a opção curva de tons, vejo aqui uma curva que eu posso alterar. Também é muito comum vermos esta curva no Photoshop, bem como no Lightroom. Portanto, posso alterar cá em baixo, no gráfico. E também nas curvas. Posso alterar realces. Posso ir também aqui a outra opção de vinheta. E alterar a intensidade da vinheta. E muito mais parâmetros. Difusão. Ela ficar mais ou menos difusa. Arredondamento. Enfim, muitas opções. Periado de cor. Enfim, muitas opções na vinheta. Tonalidade. Também temos aqui várias opções de tonalidade. Vamos também a cor preto e branco. Também temos aqui várias possibilidades de cores. E várias configurações. E ajusto cada uma destas cores. Portanto, isto tem uma espécie de um equalizador, digamos assim, de cores. Temos aqui mais uma outra opção. Desembaçar. É o nome desta ferramenta. A tradução, quando é para português, pode confundir um pouco em relação ao inglês. E, portanto, são algumas das opções que nós temos aqui nesta ferramenta. É uma ferramenta muito poderosa, tanto para tirar fotografias com opções adicionais. Pode adicionar fotos do seu telefone ou no Adobe Creative Cloud, seja a versão Trail 30 dias ou versão paga. E, neste caso, ela depois sincroniza para o Adobe Cloud. E, depois, pode continuar a trabalhar estas fotografias no seu computador. E iniciou aqui no Lightroom, no seu smartphone ou vice-versa. Começar a trabalhar no computador e terminar no smartphone. Por isso, é uma ferramenta muito interessante para profissionais de fotografia, para amadores. Ou para quem tira algumas fotografias, mas quer dar-lhe aqui alguns retoques profissionais. Tem esta opção profissional, gratuita, para melhorar as suas fotografias.